Romântico, delicado e repleto de detalhes. Assim é o estilo Provençal. Muito em alta neste momento, ele traz um tom jovial e clássico aos ambientes. E olha que ele não fica restrito aos quartos ou salas, não. As cozinhas no estilo Provençal estão com tudo neste momento. Quer um projeto de decoração lindo assim? Contrate a Bia Arquitetura!